Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui de novo no canal 3DUS E hoje pra falar um pouquinho mais de matemática nos tabuleiros Pegando sugestões do vídeo passado que foi sobre Quartz Continuando nessa batida da probabilidade, eu vou falar um pouquinho da probabilidade do Catan Quem sabe o Catan tem uma probabilidade bem junto da estratégia Tu tem que levar em conta a probabilidade pra montar tua estratégia dentro do jogo Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que aparece isso aí dentro do jogo Catan Valeu, vamos lá Então pessoal, eu puxei aqui do outro vídeo Só essa parte de probabilidade pra quem não viu o vídeo Saber mais ou menos o que você está falando Quem não viu, eu convido a voltar lá no Quartz que eu explico isso aqui mais detalhadamente Então probabilidade basicamente é O nosso número de casos favoráveis Que é o que a gente quer que aconteça normalmente Pelo número de casos possíveis Caso possíveis aí é todas as possibilidades que a gente tem naquele evento Então a gente diz que a probabilidade de ocorrer um evento A É simplesmente o número de elementos do conjunto A Dividido pelo número de elementos do espaço amostral Que é todas as possibilidades Então por exemplo, quando a gente lança um dado D6, o nosso espaço amostral é 6 Então a gente tem um número de elementos aqui, 6 Então por exemplo, vamos dizer que a gente quer lançar um dado e sair um número par Bom, a gente tem o 2, 4 e 6 Então nós temos 3 casos favoráveis Então a probabilidade vai ser aqui em 3 sobre 6 Que é 0,5, 50% No outro vídeo eu expliquei isso aqui com mais calma e melhor Mas vamos lá para o Catã O que acontece no Catã? No Catã nós temos aqui esses hexágonos Que são os terrenos E a gente vai colocando aldeias Ou cidades nos vértices aqui desses hexágonos Para quem não conhece o jogo Tem aí um videozinho explicando as regras O que acontece? Toda vez que tem uma aldeia em um dos vértices O jogador sempre, a primeira coisa que ele faz É rolar os dados Não importa se eu rolei os dados Ou o outro jogador rolou os dados A gente vai somar esses dois dados Então vamos dizer que somou os dados e deu 5 Se eu tiver uma aldeia em qualquer um dos vértices aqui Desse terreno eu vou ganhar uma ovelha Por exemplo, se eu tiver em qualquer um desses vértices aqui Que também tem uns 5 aqui Eu ganho um trigo E assim por diante Se eu tiver aqui e sair um 11 Eu vou ganhar uma madeira E assim vai Mas vocês podem reparar o que acontece Nós temos aqui Alguns terrenos que tem cores diferentes Tamanhos diferentes Isso aqui é uma nomenclatura já Uma nomenclatura não, desculpa Uma iconografia Para mostrar que alguns tem mais chances que saiam outros Outras versões do Catan Vem uns pontinhos embaixo A versão antiga da Globo A primeira que saiu é uns pontinhos Beleza Mas vamos ver por que então Que esses números aqui tem mais chances que outros Primeiro, o que é nosso espaço amostral? Nossa espaço amostral vai ser As 6 possibilidades do primeiro dado E as 6 possibilidades do segundo dado Então nós temos ao total 36 possibilidades de resultados Quando a gente lança os dados Muito bem A primeira Uma das primeiras Ou melhor Se a gente for nomenclare A primeira que a gente pode dizer é o 2 O 2 É simplesmente o que? 1 mais 1 E é a única chance que tem disso aí O 3 tem o 1 mais 2 Ou 2 mais 1 O 4 1 mais 3 3 mais 1 Ou 2 mais 2 Repara que vai aumentando as possibilidades O 5 já tem 1 mais 4 4 mais 1 2 mais 3 3 mais 2 O 6 aí já tem 1 mais 5 5 mais 1 2 mais 4 4 mais 2 E 3 mais 3 O que mais tem é o 7 Que é do ladrão Ele vai ter todas as possibilidades 1 mais 6 6 mais 1 2 mais 5 5 mais 2 3 mais 4 E 4 mais 3 Agora a gente pode olhar Vamos olhar de novo De agora do mais alto Para o mais baixo Vamos lá para o 12 O 12 também 6 mais 6 Só tem uma possibilidade Assim como o 1 Desculpa Como o 2 O 11 tem 6 mais 5 E 5 mais 6 O 10 tem 6 mais 4 4 mais 6 E 5 mais 5 O 9 tem 5 mais 4 E 4 mais 5 6 mais 3 E 3 mais 6 E o 8 tem 6 mais 2 2 mais 6 5 mais 3 3 mais 5 E 4 mais 4 Repara que é a mesma coisa Que um 6 Então se a gente for olhar Agora A gente pode olhar Para essas probabilidades Aqui O número 2 A possibilidade O evento De ocorrer o 2 A gente tem só uma possibilidade Eu chamei de N Aqui por causa de número Então a gente tem só uma possibilidade Então é 1 e 36 Que dá 3% Tanto para o 1 Como para o 12 Quando a gente puxar o 3 e o 11 Nós temos duas possibilidades Como a gente viu Então a gente tem 2 em 36 Que é 6% Obviamente dobra De um para o outro O 4 e o 10 Nós temos 3 possibilidades 3 sobre 36 8% O 5 Nós temos 4 possibilidades Então 4 sobre 36 11% E O 6 e o 8 Que são os que mais tem chance Dos que estão no tabuleiro É 5 e 36 Que dá o que? 14% E o que mais tem chance É o 7 Nós temos 6 possibilidades Que 6 sobre 16 36 Desculpa 17% Se tu somar tudo isso Tu vai dar 100% E se tu somar esses valores Aqui tu também vai ver Que dá os 36 Então tá aí pessoal Um videozinho rápido Explicando a probabilidade do Catan O legal do Catan É que essa probabilidade Está dentro do jogo Tu tem que usar ela Para pensar na tática Que tu vai fazer Se tu não pensar nessa tática Que dificilmente Tu vai te dar bem No jogo Tu tem que usar isso aqui Essa probabilidade na tática Valeu pessoal Até mais um video Abraços E aí 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 Obrigado.